Vamos falar de gasolina agora aqui no SVT Meio Dia. A gasolina aí onde você mora, preço já baixou? Conta pra mim. Quem tem carro vem observando uma queda de fato no preço do produto. É que a gasolina baixou nas refinarias. A situação é vista como positiva para muitos motoristas, mas a previsão que os donos dos postos têm feito não é tão boa assim. A Carolina Fernandes vai mostrar pra gente por que o preço está caindo nas bombas, mas os empresários ainda projetam momentos difíceis no ar. R$ 3,79, R$ 3,70, R$ 3,69. E quem é da grande Florianópolis consegue achar gasolina ainda mais barata. O preço baixo vem agradando os motoristas. O que você está achando dessa queda no valor da gasolina? Foi ótimo, meu Deus, o bolso de todo mundo nessa crise aí, e tudo que tem desconto está sendo bem-vindo. E tu tem enchido bastante o tanque? Como é que tu tem feito? Eu sou representante, então eu abasteço todo dia, né? Então pra mim foi ótimo, né? Imagina, eu estou todo dia na rua, né? Num trânsito, então foi positivo, sim. Tá achando o preço bom? Achei, tô achando, sim. Pra vista que o preço estava quase 4 e pouco, agora já tá 3 e pouco a gasolina e o álcool a 2,99, tá muito bom. Aproveita pra encher o tanque sempre que pode? Sempre, sempre. É, espero que baixe mais um pouco. Se para os motoristas essa queda no preço da gasolina foi positiva, pro representante dos donos dos postos de combustíveis, essa queda só reflete um desespero do mercado. Isso porque com a pandemia, o volume vendido da gasolina baixou expressivamente, o que obrigou os donos dos postos a também baixarem os valores. Só que toda essa queda não é tão positiva quanto parece. Trinta dias corrido, a categoria perdeu em torno de 10 milhões de reais. Isto significa, em média, 50 mil reais para os postos. Então, o que tá acontecendo no mercado hoje é um desespero de causa dos operadores de forma geral e de algumas distribuidoras, aonde o volume caiu sensivelmente, ou seja, caiu mais de 60% o volume e isso reflete, consequentemente, no preço final do produto. Ou seja, o estabelecimento não fatura o que precisa para pagar as suas despesas. Segundo o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis, o preço baixo não deve se manter nos próximos meses. Isso porque novas tributações e o preço do barril do petróleo vão influenciar diretamente no valor daqui pra frente. Nós temos aí já uma medida provisória que está na mesa do nosso presidente para ser assinada. Essa medida provisória consiste em aumentar tributos, aumentar o CID, hoje custa 10 centavos por litro, e ele deverá assinar para ir para 30 centavos, ou seja, um acréscimo de 20 centavos no litro. E a taxação da gasolina na importação em 15%. Se ele assinar isso, no outro dia, os preços com certeza subirão. E para agravar um pouco mais, o mercado internacional que tinha caído barbaridade, chegou a nível em torno de 10, 15 dólares, nos últimos três dias subiu mais de 20%. Ou seja, já está voltando o mercado internacional de petróleo a subir o produto. Nós temos uma previsão aí, se retornar às escolas, Se retornar o ônibus, é possível que a gente tenha um crescimento de volume. Mas, no entanto, cada dia morrem mais pessoas. Então, nós temos aí uma previsão meia nebulosa, que nos próximos seis meses deverá continuar do jeito que está para pior.